para que os demais vereadores possam votar. Pelo que eu conversei com algumas pessoas entendidas aqui no assunto, que têm acompanhado esta situação, esse é um processo rápido, uma comissão processante diferente de uma CPI, que se demora três meses para a conclusão da apuração, uma comissão processante é rápida. Provavelmente, dentro de 35 dias, deve ter uma resposta. E a gente já adianta que, pelo que foi falado aqui na sessão, pelos vídeos que foram apresentados, a vereadora Saíro Baez, ela poderá, sim, perder o seu mandato, porque a quebra de decoro, segundo a denúncia, ela houve. Só que agora é uma decisão política, tá? É uma decisão política porque quem define se realmente houve essa quebra de decoro parlamentar ou não são os vereadores. Então, após a apresentação dessas denúncias, do relatório da comissão processante vai para julgamento no plenário. Os vereadores, então, vão analisar se realmente houve ou não, se eles vão acatar ou não este relatório. Então, uma sessão aí bastante tumultuada, uma sessão tensa, né? Por 13 votos favoráveis contra três contrários, apenas três vereadores votaram contra a abertura desse pedido da comissão processante. A maioria votou favorável, entendendo que se deve apurar. Porque, segundo foi apresentado aqui nesta denúncia, não é a primeira vez que a vereadora teria cometido agressão contra os vereadores. Foi apresentado todo um histórico de outras situações, envolvendo a vereadora, com outros vereadores, e com o líder do prefeito também, e que ela teria também agredido verbalmente e tentado agredir fisicamente vereadores. Durante a sessão, foi apresentado, inclusive, a agressão cometida pela vereadora no dia 17, no dia que esse fato aconteceu, tanto a gravação interna da sessão, quanto do lado externo também, em que algumas pessoas, alguns vereadores, tiveram que segurar a vereadora Sayuris para evitar que ela continuasse agredindo o líder do prefeito na Câmara. Então, essa denúncia foi feita por um morador da Vila Zucão, ele protocolou hoje esta denúncia, a comissão processante foi aberta, foi instaurada, e agora os vereadores definindo quem vai ser o presidente, quem será o membro e quem será o relator desta comissão processante. Os vereadores pausaram a sessão, estão retornando agora, e agora, então, a gente vai saber quem será o presidente da comissão, quem será o relator e quem será o membro desta comissão processante contra a vereadora Sayuris Baez. Caso a vereadora perca o mandato, caso a maioria dos vereadores entenda que realmente houve quebra de decoro parlamentar, quem assume o mandato no lugar da vereadora Sayuris Baez será a arquiteta e a empresária Sandra Lata, que é do mesmo partido da Sayuris, porque como não tem mais coligação na proporcional, hoje, então, se define que caso o vereador perca o seu mandato, seria do mesmo partido. Então, nesse caso, a arquiteta e a empresária Sandra Lata seria a primeira suplente da vereadora Sayuris Baez, a quem assumiria a vaga dela no legislativo de Três Lagoas. Então, realmente foi aberta a comissão processante e agora a comissão terá um prazo para apresentar o relatório sobre essa quebra de decoro parlamentar contra a vereadora Sayuris Baez com pedido de cassação. Não é só a questão da quebra do decoro parlamentar, mas também com pedido de cassação. Israel Espíndola, eu volto com você nos estúdios. A qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações a respeito da sessão de hoje e desse processo envolvendo a vereadora Sayuris Baez. É com você.